Salve galera do YouTube, eu sou o Cazulo e hoje eu vou mostrar um método bastante assertivo para você sempre obter o ouro na missão de averiguação do conteúdo da caixa forte do Riot do Diamond Cassino. Então se você interessou pelo assunto, já deixa seu like, se inscreve no canal, ativa as notificações para não perder nenhum de nossos vídeos, nos siga no Instagram, arroba sons of e se você já é inscrito, muito obrigado por nos acompanhar. Para fazer esse glitch, você vai ter que fazer a missão de averiguação do conteúdo da caixa forte e ver se você pega o dinheiro ou a obra de arte. E após isso é que você vai fazer o glitch, ok? Então vamos iniciar aqui a missão, o custo de preparação 25 mil, você já está acostumado. E aqui eu vou mostrar quando nós obtivemos a obra de arte, repetindo que com o dinheiro também funciona, porém na obra de arte você vai conseguir ver exatamente o que aconteceu. Acontece o porquê que a missão buga, ok? Então nós vamos iniciar aqui a missão de averiguação. Aqui é simples, né? Você vai até uma localização específica, você vai ter que hackear o celular de um segurança. Como nós já temos aqui a opção MK2, a gente já chegou atirando mesmo, você pode matar, não tem problema nenhum. Capta aqui o celular do guarda e despista a polícia, tá? Você também pode fazer na missão de uma forma normal, você vai hackear o celular dele, ainda vai chegar perto dele e depois você se direciona para o cassino. Chegando aqui no cassino, você vai abrir o app turista e vai seguir a força do sinal até ela chegar no máximo e o Lester poder hackear as câmeras. A câmera do conteúdo da caixa forte é sempre a câmera número 1, beleza? Então tá aí, na hora que nós fizemos a averiguação, apareceu a obra de arte. Então o que você vai fazer? Você vai apertar o bola para sair e você vai ligar para o Lester e pedir para cancelar o golpe do Diamond Cassino. Não saia do cassino, você tem que ligar para ele daí de dentro, ok? Após você ligar, olha só, dá uma olhadinha o que o Lester fala para você. Normalmente o Lester diz isso quando você descobre o dinheiro dentro do conteúdo da caixa forte, não é verdade? E aí você depois liga para cancelar a missão e aí ele diz, ah, toda essa missão foi feita para nada, blá 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 blá. Mas na verdade você viu que não foi isso que ocorreu, ele falou de dinheiro. Se você tentar ligar para ele agora e pedir para cancelar o golpe novamente, afinal você viu que ele está falando de dinheiro, você percebe que não dá para cancelar, então de fato a missão ficou bugada. Você vai sair do cassino, vai aparecer a preliminar do golpe concluída normalmente e aí você vai retornar ao fliperama. Chegando no fliperama, nós vamos à lousa de preparação e você vai ver que de fato o golpe está cancelado. Aí é só você iniciar a missão de averiguação novamente, primeiro iniciando o custo de preparação, você vai pagar mais R$ 25 mil e entra na missão do conteúdo da caixa forte, tá? Você vai fazer a missão novamente, galera, eu não vou mostrar novamente a gente fazendo a missão, porque a missão é exatamente a mesma, só vai mudar a localização, mas você vai ter que fazer a mesma coisa, hackear o celular do guarda e se dirigir ao cassino, ok? Então a gente já vai pular essa parte, tá? Eu já vou direto para o cassino e chegando aqui, você vai fazer exatamente a mesma coisa, vai abrir o app turista e vai seguir a força do sinal, mesma coisa. Chegando aqui na câmera 1 e olha só, galera, a mágica vai acontecer, vai aparecer as barras de ouro. Nós já fizemos isso mais de três vezes, funciona, pode fazer tranquilo e é sempre melhor fazer com a barra de ouro, porque ela é mais lucrativa do que o dinheiro e a obra de arte, beleza? Então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo, curtam, comentem e deixem sugestões para novos vídeos. Obrigado por nos assistir e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho